É meus amigos, estamos entrando aí na semana da nova era, pois no dia 14 começa rapaz, todos aí terão acesso, pelo menos aqueles que fizeram pré-venda das edições especiais para poder finalmente jogar o Mortal Kombat 1, responder as nossas perguntas relacionadas ao modo história, mas enquanto isso aí não chega, a Netherrealm continua postando algumas novidades para a gente relacionadas aqui a cenários que já fazem algum tempo que eles estão publicando lá no seu Twitter e tudo mais, inclusive eu preciso trazer um aqui bem interessante relacionado ao ambiente que nós vimos principalmente no trailer da Nitara e também nós precisamos conversar sobre o KombatCast, o último KombatCast, antes da disponibilização do jogo aí para a galera, o que eles vão apresentar para a gente, o que pode aparecer, se vai ter trailer novo ou não, saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso e se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema né cara, deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema e nós teremos muito conteúdo de Mortal Kombat 1 assim que nós colocarmos as mãos no jogo e pudermos trazer para vocês aí vídeos e muito mais cara, vai ser bem legal, estou bem ansioso para isso e não se esqueçam que a Brasil Game Show 2023 está chegando também no mês de outubro aí agora rapaz e nós estaremos lá com parceiros do evento todos os dias poder cobrir lá os joguinhos, os convidados internacionais que estarão presentes lá também e principalmente ver cada um de vocês poder dar um abraço, trocar uma ideia, vai ser muito, muito legal, já garanta o seu ingresso com desconto no link do Meia Lua que está aqui embaixo no comentário fixado antes da virada do lote, beleza minha gente? Então vamos lá galera, começar primeiramente aqui, antes da gente entrar nos pormenores ali do Kombat Cash que vai rolar no próximo dia 13, um dia antes deles disponibilizarem MK aí para a galera da pré-venda e tudo, precisamos dar uma olhadinha aqui pessoal, nesses cenários né, eu estou trazendo esse daqui que eles já postaram há alguns dias e depois eu vou trazer o mais recente que é o The Flash Pits para a gente poder dar uma olhadinha e o que eu acho bem interessante nisso daqui quando eles publicam o cenário específico é que eles trazem uma breve descrição dele, deste ambiente para nós e também o período que ele se passa, o período do dia no caso né Nesse caso específico aqui ó, a gente pode ver o Ing Fortress e eles colocam a seguinte descrição ó As grandes riquezas da dinastia Ing estavam tão bem escondidas que foram esquecidas na história, recentemente redescobertos agora estão sendo pilhados, a forte nevasca mantém a fortaleza protegida de todos exceto dos intrusos mais ousados, mas os ousados são recompensados com o brilho sereno do amanhecer E a gente tem aqui um vislumbre desse cenário que a gente já viu em vários trailers deles aparecendo e os personagens se enfrentando e tudo mais E um detalhe interessante aqui cara, deixa eu só ampliar a imagem e deixa eu mover aqui para vocês verem ó, é que a gente consegue ver que eles colocam o período do dia aqui que está sendo mostrado nessa imagem tá, isso aqui é bastante interessante Aqui eles estão mostrando um período onde o cenário está cheio de neve que a gente já viu em trailers e tudo, bem legal eles estarem trazendo esses detalhes aqui, não só relacionado aos personagens Porque nós estamos tendo camels aí também que eles estão apresentando e trazendo detalhes deles, para que eles servem, quais os pontos fortes deles em batalha quando utilizamos para assistência dos personagens principais E eles estão fazendo o mesmo com os cenários para que a gente possa entender melhor como ele vai funcionar dentro do game ali e um pouquinho da sua história também como o caso do Ing Fortress aqui nesse período de nevasca né E aí cara, o mais recente que eu quero trazer para vocês aqui para a gente poder dar uma conferida, e nessa questão dos períodos aqui ó Dos tipos que a gente vai poder escolher antes da batalha, é o cenário The Flash Pits, como vocês podem ver ó, deixa eu até ajustar minha tela aqui mais uma vez Para a gente poder dar uma conferida primeiro na descrição ó, aqui diz o seguinte ó Escondido de olhares indiscretos, aqui Shenzung persegue a sua verdadeira vocação A fusão da ciência e da magia negra para alcançar o domínio sobre a morte Os experimentos abaixo nunca foram feitos para serem vistos pelos fracos de coração Ativos ou não, eles são realmente uma abominação de se ver E aí a gente tem essas imagens aqui ó, do The Flash Pits Como a gente pode ver ó, deixa eu até dar uma ampliada aqui Ó, a gente pode ver cara, realmente essas coisas bizarras aqui ó Que a gente conseguiu ver lá no gameplay da Nitara principalmente né Esses bichos aqui, uma fusão de realmente monstro com humano Vai saber que tipo de experimento é esse que o Shenzung tá fazendo É bem fácil de imaginar que um meat da vida saia daqui Da forma como a gente tá vendo essas coisas, essas trecas bizarras aqui Gente mutilada e tudo mais sabe E aí, um outro ponto interessante ó, se vocês repararem No The Flash Pits, que nós estamos vendo o estado desse cenário Com os experimentos inativos Ou seja, quando a gente for escolher lá antes de começar uma luta Nós teremos a opção também ó, de colocar os experimentos como ativos Para que eles possam reagir, para que o cenário, no caso do The Flash Pits ali Dessas coisas bizarras, tenham mais vida, por assim dizer né cara Então assim, bem interessante também essa descrição E aqui eles dão uma pincelada com relação a participação do Shenzung né Esse é o laboratório onde ele vai fazer experimentos E eu quero ver isso daqui dentro do modo história Como é que eles vão abordar né Essa participação do Shenzung nesse sentido aqui E que tipo de experimento ele vai fazer ali Para poder dar problema para os mocinhos nessa história Aí meus amigos, nós temos que conversar também aqui bem rapidamente Sobre o próximo Combat Cast né No caso, o último Combat Cast que vai acontecer Antes do Mortal Kombat ser liberado para todo mundo No dia 13 de setembro, às 14 horas né Horário de sempre que eles tem feito aí os últimos Combat Casts Só que aqui ó, se vocês repararem bem na descrição Eles não dão detalhes de nada para a gente O que que eles vão apresentar Quais os personagens eles vão destrinchar ali O gameplay e tudo mais E aí cara, isso é uma coisa que eu fiquei pensando aqui Para eles não terem falado absolutamente nada Será que eles vão guardar segredo até o programa começar lá E aí eles falam, mostram e tudo Ou será que eles vão apresentar esse negócio durante a semana para a gente Eu imagino cara, que como eles não mostraram Reiko ainda Embora nós já saibamos que ele está no roster ali Por conta principalmente daquele trecho lá da San Diego Comic Con Que a gente vê que ele vai lutar com o Alimey e tudo Eu acho que seria a oportunidade perfeita Para eles mostrarem o personagem para nós Um trailer inicialmente ali De repente um trailer de lançamento do jogo Mostrando um pouco mais do Reiko também E aí eles aproveitam o embalo E já mostram o gameplay detalhado do personagem E eu acho que seria uma boa também Eles pegarem o personagem como a própria Nitara Que acabou de ser mostrada Para eles destrincharem o gameplay dela para nós Entendermos ali como é que a personagem vai funcionar Aquela questão dos buffs ali Que ela parece fazer né Com aquele círculo de sangue que ela coloca no chão E principalmente cara Eu quero muito ver se eles vão apresentar para a gente O Shenzung Porque a gente só sabe que ele é um personagem pré-venda E a gente até agora não viu absolutamente nada dele Em termos de gameplay de maneira oficial Entendeu? Então eu acho que seria realmente uma boa oportunidade De eles trazerem também já o Shenzung Para a gente poder dar uma olhada em como é que está o personagem Os tipos de golpes que ele tem e tudo mais né Eu só sei meus amigos Que eu estou bem ansioso Essa semana finalmente colocaremos as mãos aí no Mortal Kombat 1 Para a gente poder ver aí essa nova era A nova história Para onde que esse negócio vai Os novos personagens ali As surpresas Plot twists e tudo mais E fujam dos vazamentos Que está rolando a rodo aí pela internet afora É claro que nós aqui do Meia Lua Estaremos online lá na quarta-feira Para poder conferir esse Kombatcast com vocês né Ao vivasso ali e tudo E na quinta-feira é dia meus amigos Então deixa aqui embaixo agora nos comentários O que vocês acharam de tudo isso que nós apresentamos aqui Com relação aos detalhes desses cenários que eles trouxeram O que vocês acham que eles vão apresentar nesse Kombatcast também E como é que está o hype de vocês Para a chegada aí do Mortal Kombat 1 Ainda nessa semana Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês meus amigos E mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão para todos vocês aí E até mais e... Fuemos meus amigos E até mais e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.